31 37 Ford Ranger, XLS cabine dupla T18 Diesel em leilão, sistema de escapamento de gás danificado, tá sem o catalisador, olha que cabine dupla, hein meu? Cadê os meninos da pecuária, amigo? Vai se preparando pra dar lance aí, prepara o kit, bota chapéu, fivela, tá aí ó, festa do peão de americana, já vai ser essa semana, já chegar com uma dessas daqui, meu amigo, já chega parando tudo, olha só, pneu tanquinho, cheio de gominho, tá nova, é oportunidade em leilão, tá procurando de uma caminhonete? Tá aí, na tela e na passarela. Bela cabine dupla, hein? Bela. Ranger, XLS cabine dupla 1718 Diesel, eu tenho oferta online, R$ 89 mil eu tenho, é de Caxias do Sul, é Rio Grande do Sul mandando oferta, R$ 89 mil oferta online, quem não mais? R$ 89 mil online do Luma, R$ 89 mil oferta online brigou do R$ 89, quem não mais que R$ 89 mil? R$ 89 mil, eu tenho mesa, R$ 89 mil, pode cair o incremento pra R$ 500, por favor? O incremento agora é de R$ 500 e R$ 500, é o lote 37 Ranger, cabine dupla 1718 em leilão, R$ 89 mil eu tenho online, R$ 89 mil, R$ 89 mil eu tenho de Mauá, R$ 89 mil oferta online por enquanto, R$ 89 mil, R$ 89 mil, R$ 90 mil voltou online, R$ 90, R$ 90, R$ 90, R$ 90, R$ 90, R$ 90, eu tenho? R$ 90 mil eu tenho R$ 90, R$ 90 mil eu tenho, autorizou eu vendo, R$ 90 mil online eu tenho, R$ 90 mil eu tenho, e vou vender dois e duas e R$ 90 mil a oferta online, se ninguém mais, R$ 90 mil, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, ninguém mais? Vendido. 95, epa, ô louco, 21, 22 ele, olha que beleza, é meu, pequenos transportes, cabem direitinho deitados, olha lá, a sogra e o cunhado, cabem um do lado do outro, né, joga gelo pra manter fresco, né, 37,500 eu tenho, a oferta online por enquanto, quem dá mais, 37,8 eu tenho, a oferta online, 38 mil reais de 500 eu tenho, a oferta online, 38 mil e 500 eu tenho, a oferta online por enquanto, não mais, 38 e 500 eu tenho, a oferta online, e se não mais é condicional, uma, 38 e 9 eu tenho e 500 eu tenho, a oferta online, 39 e 500 eu tenho, a oferta online, e se não mais é condicional, uma, 39 mil e 500 eu tenho, a oferta online, e se não mais é condicional, Dole duas e trinta, quarenta mil, quarenta mil reais e quinhentos eu tenho, a oferta online, quarenta mil e quinhentos, a oferta online, quarenta mil e quinhentos eu tenho, a oferta online por enquanto, não mais, quarenta mil e quinhentos eu tenho, a oferta online, e se não mais é condicional, uma, quarenta mil e quinhentos eu tenho, a oferta online, e se não mais é condicional, Dou-lhe duas, não mais, R$ 40.500 a oferta online e se não mais, R$ 40.500 é continuar online. Lote número 107, Blazer Advantage 1111 em leilão, R$ 500,00 referente à logística por conta de quem compra. Sistema de injeção e freios com avarias, eu tenho oferta de R$ 15.500, R$ 15.500 eu tenho na Blazer, R$ 15.500 a oferta online, R$ 15.500 online eu tenho. É São Pedro de Ivaí, é Paraná, Alô Rogério Arochiquinho do Paraná, R$ 15.500 eu tenho a oferta online na Blazer, do Luma. Quem dá mais que R$ 15.500? R$ 15.500 a oferta online, é o lote 107 na tela mesa, R$ 15.500 eu tenho. R$ 15.500 online a oferta paranaense, não mais, R$ 15.500 eu tenho a mesa, R$ 15.500 eu estou pegando o condicional, do Luma. R$ 15.500 a oferta online, R$ 15.500 online é o condicional, do Luma, R$ 15.500 a oferta online, se não mais R$ 15.500 online. Tem, vou vender a mesa, se autorizou eu vendo, R$ 15.500 eu vou vender, do Luma. R$ 15.500 a oferta online, R$ 15.500 online eu tenho e vou vender, do Luma. R$ 15.500 e R$ 15.500 a oferta online, se não mais R$ 15.500 vendido. Lote 126, está aí Volkswagen, olha o caminhão, é o Express, DRC 4x2, R$ 21.22 em leilão. Está na tela, R$ 170.000 eu coloco em pregão, quem confirma? R$ 170.000 eu coloco em pregão. O painel dele para mim aí, Isaac, deixa eu ver, já tenho Fernandópolis, R$ 170.000 a oferta online, quem dá mais? R$ 170.000 eu tenho a oferta online, R$ 170.000 a oferta online por enquanto, é o Lote 126, está aí com R$ 151.000, R$ 151.000, olha lá, R$ 170.000 eu tenho a oferta online, quem dá mais? R$ 170.000 a oferta online por enquanto, é um caminhão Volkswagen Express, DRC 4x2, R$ 21.22 em leilão, R$ 170.000 online do Luma, quem dá mais? R$ 170.000 eu tenho a oferta online mesmo, R$ 170.000 eu tenho online, aguardando, R$ 170.000 eu tenho online mesmo, R$ 170.000 online, pode cair o incremento para R$ 1.000, o incremento é de R$ 1.000 em R$ 1.000, é o Lote 126, Volkswagen Express, DRC 4x2, R$ 21.22, R$ 170.000 online, eu tenho R$ 171, R$ 171.000 também online, R$ 171.000 oferta online, quem dá mais? R$ 171.000 online do Luma, R$ 172.000, R$ 172.000 oferta online, R$ 172.000 online eu tenho R$ 173.000, R$ 173.000 oferta online por enquanto, R$ 174.000 online, R$ 174.000 oferta online por enquanto, e quem dá mais? R$ 174.000, Fernandópolis, R$ 174.000 online do Luma, é o Lote 126 mesa, R$ 174.000 oferta online, R$ 174.000 eu tenho, confirma R$ 175, eu vendo, já tem aqui a posição do Bradesco, quem me dá R$ 175 para vender? Cadê Maringá? Fernandópolis, mais R$ 1.000 eu posso vender, já tem e vou vender, R$ 175.000 oferta online, é o Lote 126 na tela, R$ 175.000 oferta online por enquanto, R$ 175.000 online eu tenho, e se não mais eu vou vender, R$ 175.000 oferta online, só um minutinho, só atualizando nossa tela, R$ 175.000 oferta online, e se não mais eu vou vender, R$ 175.000 online eu tenho, e se não mais eu vou vender, R$ 2.000, ninguém mais, e R$ 175.000 a oferta online, se não mais, R$ 175.000 online, Fernandópolis, ninguém mais, parabéns e obrigado, vendido R$ 175.000, R$ 5.000.000, lote 127, Ford Cargo 816 S313 em leilão, parte elétrica danificada, eu tenho oferta de R$ 1.000, R$ 112.000, é de campo largo no Paraná, R$ 112.000 oferta online, e ainda mais, R$ 100.000 do Luma, é o Lote 127 na tela, é um Cargo 816 S313 em leilão, pode cair o incremento para R$ 1.000 também, o incremento é de R$ 1.000 e R$ 1.000,00, R$ 127.000, o Lote Cargo 816 S313, R$ 112.000 online eu tenho R$ 113,00, R$ 113.000 online eu tenho R$ 113,00, R$ 114.000 online, R$ 114.000, ô louco hein, R$ 49.000 quilômetros rodados, rapaz, R$ 114.000 online eu tenho, R$ 114.000 online eu tenho, vou vender, dole uma, R$ 114.000 a oferta online, R$ 114.000 online eu tenho, vou vender, dole duas, ninguém mais, R$ 115.000, uma, R$ 115.000 e R$ 116.000, R$ 116.000 voltou ao campo largo no Paraná, dole uma, R$ 116.000 eu tenho online, R$ 116.000 eu tenho, vou vender, dole duas e R$ 116.000 a oferta online, se não mais R$ 116.000 e R$ 117.000, E 117 eu tenho, vou vender Doliuma, 117, 18 118 mil online eu tenho, vou vender Doliuma, 118 mil reais A oferta 119, 119 Entrou mais na briga de ourinhos 119 eu tenho, vou vender Doliuma, 120 mil 120 mil online Doliuma, é Campo Lago É Paraná, 120 mil reais online Eu tenho, vou vender Doni Duas e 120 mil A oferta online, se ninguém mais 120 mil online Vendido, foi pro Paraná Lote 134 Volkswagen, Amarok V6 19, 20 Em leilão Sistema online de 112 mil 112 mil reais é de Florianópolis, Santa Catarina 112 mil reais eu tenho Olha aí, tem lá a capotinha marítima Do 112 mil reais eu tenho Olha a borracha da Amarok 112 mil reais a oferta online, quem não mais 112 mil reais online do Doliuma É o Lote 134 na tela Amarok V6 19, 20 Em leilão IPVA pago, é só isso mesmo Se não for falar 52 mil km rodada É nova, hein Amarok nova É Bradesco vendendo 114 mil reais a oferta online 114 mil online eu tenho 134 mil e mil reais 134 é o Lote Amarok V6 19, 20 Em leilão 118 mil reais eu tenho Online É de São Paulo Oferta 118 mil reais online Eu tô pegando o condicional Doliuma 118 mil reais a oferta online 119 mil 119 mil reais é Maranhão Ainda condicional do Doliuma 119 mil reais a oferta online 119 mil online é condicional Doliduas 120 mil 120 mil reais a oferta online Conhece lá, Camagol? Conhece a cidade de Balsas do Maranhão? É lá perto da sua terra? Pertinho Aí sim 122 mil reais eu tenho É um profundo conhecedor do Maranhão Doutor Codó 122 mil reais a oferta online 123 eu tenho 123 mil reais a oferta online 124 mil 124 mil reais é Ribeirão Pires 124,5 125 mil reais eu tenho online 125 online eu tenho do Maranhão 125 mil online é condicional Uma 125 mil reais a oferta online 125 mil online eu tô pegando o lance condicional Doliduas Cadê Ribeirão Pires? E 125 mil a oferta online Se ninguém mais 126 126 é condicional Uma 126 mil reais eu tenho 127 127 mil online condicional do Doliuma 127 mil reais a oferta online 127 mil é condicional Doliduas E 127 mil a oferta online Se ninguém mais 127 mil online Tempo? Ninguém mais Aguardando 127 mil é condicional online Lote 167 Lote 167 Frontier 12 e 13 em leilão 34 mil 500 eu tenho 34 mil e 500 eu tenho A oferta online por enquanto Quem dá mais? 34 e 5 eu tenho A oferta e 500 eu tenho 35 mil e 500 36 e 500 eu tenho A oferta online 36 e 500 eu tenho 37 mil A oferta online e 500 eu tenho A oferta online por enquanto 37 mil e 500 eu tenho A oferta e oferta online Não mais 37 e 500 eu tenho Lote 167 na tela Frontier SE 4 por 4 automática 12 e 13 38 mil reais eu tenho A oferta online por enquanto Não mais 38 mil e 500 eu tenho A oferta online 38 mil e 500 eu tenho A oferta e oferta online Não mais 39 mil 39 eu tenho A oferta é online E 500 eu tenho A oferta online por enquanto 39 mil e 500 eu tenho A oferta e oferta online Não mais 39 mil e 500 eu tenho A oferta online por enquanto Lote 167 Nissan Fonte SE, 4x4, 12 e 13. R$ 39,500 eu tenho, a oferta é online. E se não mais é condicional, uma. R$ 39,500 eu tenho, a oferta é online. Alô, mesa? E se não mais é condicional, dou-lhe duas. Só falar. Meu amigo de Amargosa, lá na Bahia, R$ 40,000 é para vender. Mais R$ 500,00 é para vender. R$ 40,000 eu posso vender. Meu amigo de Amargosa, na Bahia, falou assim, já tem e vou vender. Uma, R$ 40,000 eu tenho, a oferta é online. E se não mais eu vou vender, dou-lhe duas e R$ 40,000 a oferta online. É venda, muito obrigado.